E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidoculto e bora para mais um vídeo de Darkwood. E galera, bora então dar continuidade ao fiasco do último vídeo, né? Pra quem não assistiu, assista, pois foi triste. Porém, não tão triste assim porque finalmente nós conseguimos dar um avanço na série, né? A gente está agora na nossa nova casa e pra uma primeira missão aqui que a gente vai ter que fazer é manejar os itens, né? Retransferir, trazer um pouquinho dos itens que tem lá em cima pra aqui pra baixo. Então vamos direto lá pra cima e no caminho a gente vai pegando tudo que der pra pegar. Olha só, já achei um filho da putinha ali que tentou me ferrar de noite, né cara? Desgraçado, maldito. Vem com essa pra ser o joinhão. Eita! Nossa, eu estava conseguindo bater nele tipo de boas, aí de repente do nada ele conseguiu me acertar. Tá, eu vou devolver essa pedra ali porque essa pedra eu não vou provavelmente estacar com nada, né? Então, é melhor já devolver ela aqui. Caralho, coloca ela aí, mano. Aproveitar que eu estou pertinho. Até esse regs aí, esse pano talvez eu devia ser devolvido, mas tudo bem. Faz uma semana já desde aquele último acontecimento, né? Foi no domingo passado que eu joguei a última vez. Vamos ver se dessa vez eu consigo mandar melhor do que na semana passada. Apesar de que não foi meio que minha culpa, né? Porque eu não estou acostumado com o padrão de ataque daquele maluco lá. Ele ataca muito longe. E aí o que acontece? Quando ele fazia o movimento de dar um ataque só, eu achava que ele ia dar dois ataques. Aí eu acabei fazendo aquela merda que vocês viram lá no vídeo passado, né velho? Acabei morrendo. Foi uma puta sacanagem, mas é a vida, né velho? A gente tem que aceitar. Mas consigo matar algum desses bichinhos? Hum, não consegui. Tá, esse aqui eu já peguei? Já. Tem mais algum? Não, aqui não tem mais nenhum. Vambora. Peraí que não dá pra tirar o combustível desses negócios. E galera, no último vídeo teve alguém que deu dislike do vídeo, porém não deixou nenhum comentário pra mim. Então eu não sei o que aconteceu que foi ruim. Talvez a minha nubada ter morrido tantas vezes. Pode ser que seja isso. Mas se puder, se a pessoa de repente estiver assistindo e puder me dizer o que aconteceu. O que eu posso melhorar, o que eu posso não fazer mais. Porque eu quero tentar trazer o melhor conteúdo possível, né? Então os comentários aí estão pra isso. Pra me ajudar a melhorar, né? Não se preocupem em pensar que eu vou ficar bravo. Não vou ficar bravo, não. Eu realmente só quero trazer o melhor conteúdo possível. E pra isso eu preciso da ajuda de vocês também, né? Ok. Não soube se eu tô indo pelo caminho certo. Tô na minha casa já, inclusive. Opa, o que é isso aqui? Deixei algumas coisas pra trás, né? No último vídeo. Isso aqui foi uma delas, a carne. Opa. Aham. Sabia que eu ia achar você, amigão. Toma na cara. Toma na cara. Morreu. Tô gastando minha madeirinha primeiro. Opa. Acabei perdendo o ESC. Porque provavelmente a gente vai pegar muita madeira lá embaixo, né? Apesar de que eu tô completamente sem madeira nesse exato momento. Ué, velho. Eu tô onde? Tá. Tô bem embaixo da minha casa. Eu tava indo pelo caminho certo. Só que era mais pra cima em vez de mais pra baixo, né? Tá, beleza. Chegamos. Eu não posso esquecer disso daqui, né, cara? Porque a gente até agora não conseguiu liberar isso daqui. Bom, a sal não tem nada dentro. Vamos lá pegar uns itens e descer lá pra baixo pra fazer o remanejamento das coisas, né? Tá. Nossa, tem coisa pra cacete aqui, velho. Meu Jesus amado. Coisa de arma, assim. Acho que eu vou deixar aqui, inclusive. Tá. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu vou precisar. Isso aqui também. Ah, deixa. Três pequinhas. É, três peques já tá bom. Guarde essa carne porque eu vou precisar dela agora. Álcool eu vou levar. Vou levar essa shovel. Madeira. O que mais? Gasolina. Vou deixar uma gasolina. Vou levar uma só. Provavelmente gasolina tem lá embaixo também, então. Não preciso me preocupar tanto com a gasolina, sim. Acho que seria bom levar essas peças de carro, né? Porque lá embaixo eu acho que já tem mais uma peça de carro. Tá, vou levar as pedras que eu preciso das pedras. Eu achei que não ia precisar. Não, vou levar só dez. O que mais, cara? Ah, os scrap metals, é verdade. Preciso deles pra melhorar a minha pá. Creio que eu já vou conseguir melhorar com essa quantidade aqui. Vou levar os wires, que são bem importantes. O shell também. Mais álcool. Não sei, velho. Vou levar mais pano. Vou levar todo o pano que tem aqui. O pano é muito importante, né? Talvez um pouquinho mais de pedra. Apesar de que a pedra eu só uso pra uma coisa só, né? Uns itens de cura. Sim, acho que tá bom. Tá. Nossa, quase não dá pra me levar nada, né, velho? Que triste. Mas tá, beleza. Vamos lá pra baixo. A gente tem que explorar muito bem aquela região lá embaixo ainda, então. Não podemos perder muito tempo. Peguei mais ou menos o que eu achava que vai ser mais útil. Provavelmente a gente vai ter que voltar aqui pra pegar mais coisa depois, né? Porém, a gente faz isso outro dia. Por hora a gente vai terminar de explorar lá embaixo. Vamos pegar esses recursos que a gente já tem aqui. Eu travei na árvore ali. Caralho. Essas árvores aí bugadas pra caramba. Ok. Mais um cachorro. Tá com uma infestação de cachorro aqui embaixo. Ok. Engraçado que eu bato com o cachorro de um lado. E ele voa pro outro lado, tá? Carne, deixa aí. O ideal seria levar, na verdade, né? Porque eu provavelmente não vou conseguir lembrar de onde que tá essa carne aí. Isso aqui eu já pesquisei, beleza. Pesquisei não, já... É... Mexi. Ok. Vamos continuar descendo aqui embaixo. Nossa, a madeira é mais rápida, só que ela também dá menos dano, então... A gente tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Ó, vamos aqui pelo cantinho. Que eu já passo por aqui, que é mais rápido. Dessa vez eu não levei o susto desse bicho aí, né? Tem que lembrar da estamina, cara. Não posso gastar a estamina toda assim. Tem que tomar muito cuidado também aqui embaixo, porque tá cheio de inimigo. E é os inimigos mais fortes, né? Aqueles inimigos humanoides que tem... Porrete e o caramba 4. Inclusive já tem um caído aqui, que foi o que eu matei, né? Vamos descer pelo mesmo caminho aqui. É, não é exatamente o mesmo caminho. Mas serviu. Ok, chegamos já na residência. A gente precisa consertar a nossa porta ali também, que a gente quebrou, né? Que a gente quebrou não. Que o cara quebrou. Maldito desgraçado. Quebrou muito rápido também, né? Fiquei até meio encafifado com isso. Porque o cara quebrou. Chegou aí, deu umas pauladas e quebrou. Guardar isso, guardar pedra. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Depois a gente volta lá e pega mais coisa. Beleza, item de cura a gente tem. Repara... Não, vamos dar upgrade. Upgrade aqui. Sturge, beleza. E agora eu queria esse Sharp, né? Pra gente aumentar o dano. Quem sabe a gente consegue matar até num hit só. Mas falta mais 4 Scrap Metal. Beleza, a gente provavelmente vai achar por aqui, né? Onde que a gente já olhou? Não, não é esse botão. É aqui. A gente já olhou aqui embaixo que tinha um tanque que tava quebrado e que a gente não conseguiu pegar tudo. Beleza, vamos lá. Ainda bem que eu lembrei dessa parada. Porque isso com certeza eu deixaria pra trás, né? Essas madeiras, será que eu já peguei tudo que tinha aqui? Vamos dar uma olhadinha. Ah, peguei tudo sim. Tá certo. Peguei quase nada, velho. Na verdade eu não peguei nada, né? Tava cheio de coisa. Inclusive eu acho até que eu deixei coisa aqui dentro. Deve ter deixado algumas coisas aqui dentro. Quando eu passei. Vamos só terminar de olhar aqui no cantinho então. Pra ver se eu não deixei mais nada, né? Tem a casinha do cachorro. Opa, a casinha do cachorro tem uma bateria. Nossa, eu passei por aqui quando eu tava tudo cheio, né cara? Então, muita coisa que eu vi eu não peguei. Ótimo, beleza. Acho que já vai dar até pra consertar a porta aqui. Repair, beleza. E eu, inclusive, já vou dar barricade. O que é isso aqui que tá mexendo? Vamos. Cadê? Barricade. Beleza. Aqui é meio ruim de dar barricada, aparentemente. Porque eu tenho que dar essa volta esquisita aqui. Mas, tipo, eu me sinto mais seguro. Talvez eu fosse melhor dar barricada aqui, né? Sei lá. Deixa eu guardar umas coisas aqui. Bateria. Não, madeira eu vou ficar. Não, peraí. Guarda uma, pega dez. Beleza. Sejamos espertos. Essa wood aqui eu vou guardar aqui. É, talvez eu devia ter barricado aqui. Porque aí eu só usava essa portinha aqui pra sair e vir pra cá, tá ligado? Porque basicamente essa porta aqui tá inútil, né? Vou deixar aqui dentro. Mas eu não vou nem cortar agora. Porque eu não preciso da madeira mesmo. Vamos continuar descendo pra cá. Opa, isso aqui eu já vi? Preciso de um lockpick. Eu acho que eu consigo fazer um lockpick. Porque eu trouxe os wires e eu acho que é com o wire que faz. É, realmente. Eu não deveria ter barricado ali não, velho. Ah, que bosta. Vou dar um desmantel. Perdi madeira, perdi recurso. Provavelmente não recupera nada, né? Não é, não recupera nada. Mas tudo bem. Vamos vir aqui e já trancar aqui então. Beleza. Posso até colocar essa bacia aqui dentro. Aqui dentro, não. Aqui na frente. Bom, vamos pegar isso aqui então. O que eu ia pegar aqui? Putz, esqueci completamente agora, velho. O que eu vim fazer aqui? Ah, o wire. O lockpick. Acho, inclusive, que vale a pena fazer dois já. Porque eu lembro que tinha mais um em algum lugar. Desses crates que eu não tinha conseguido abrir. Bom, pelo menos mais um vai ter. Isso aí eu tenho certeza. Só não sei aonde vai ter, né? Vamos abrir aqui. Segurar o botão, beleza. Esse aqui, tanto faz. Peguei umas pílulas. Vou colocar essa armadilha no chão aqui. Ficar tipo aqui assim. Coloca, porra. Talvez se alguém pisa. Tipo, sem ser eu, obviamente, né? Se eu pisar, aí eu sou muito burro, né? Mas também não teria tanta certeza assim que não seria eu a pisar. Ué, cadê minha tocha? Eu gastei a tocha? Eu joguei fora a tocha? Ah, eu deixei a tocha aqui dentro, quer ver? Exatamente. Ok, vamos lá. A gente tem algumas horas ainda. Temos cinco horas ainda pra pesquisar. Pra pesquisar não, pra procurar. Procurar coisas. Vamos ver se esse upgrade que eu fiz na minha pá realmente vai valer a pena, né, cara? Dá pra você fazer dois upgrades de durabilidade na pá. Então, tipo, ela deve ficar realmente muito resistente, cara. Beleza, aqui tem gasolina, bateria. Creio que tem mais coisa aqui que eu não peguei. Aqui? Não, aqui não tem nada. Digue, digue, digue. E esse cara aqui? Será que eu peguei tudo dele? Peguei. Ok, corpse. Nossa, velho. Eu acho que eu nem tinha visto esse cara, porque eu não me lembrava desse maluco. Desse corpinho aqui no chão. E aqui? Eu peguei tudo, peguei. E aqui? Peguei também. Tá, agora a gente pegou tudo que tinha aqui. E o bom que a gente tá olhando bem pelo cantinho, e como a gente veio pelo cantinho, eu posso fazer o caminho bem de boas. Hã? Que spore bastard? Probably... Probably não sei o quê. Achei, só tinha isso. O cara morreu grudado nas... Morreu na... Descendo absorvido pela árvore, sei lá, tipo... As raízes estão consumindo o cara. O corpo do cara. Aqui vai falar alguma coisa? Falling tree. Falling tree... Tá. Isso aqui é alguma coisa? Não, não é nada. Vou passar aqui pelo meio. Tomar cuidado pra não pisar. Provavelmente essas madeiras eu já peguei tudo, né? Com certeza. Bom, acho que era só ali embaixo mesmo que eu tinha deixado coisas pra trás, né? E aqui tem algum diálogo, alguma coisa? Esbranquiçado ali, parece uma teia de aranha. Bom, vamos aproveitar que a gente tá perto de casa, já vamos devolver os itens. Devolver não, né? Colocar na... Na nossa workbench. Tô cansado, cansando. Ok. Beleza. Um pouquinho de maxstick. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pila. Um pouquinho de prego. Nossa, a gente pegou coisa pra cacete. Isso aqui, isso aqui. Ok. Nossa, realmente. Acho que talvez nem precisasse ter voltado lá pra pegar item, viu? O que mais precisaria seria realmente o scrap metal aqui, como eu tô guardando, né? Tô ouvindo um barulho esquisito aqui. O que é isso? O barulho, eu falo, né? Isso aqui eu sei que é um caminhão. Será que é aquele cachorro grande? Vou pegar minha pá. Tem um corpo ali. Cara, eu gostaria muito de achar esse cachorro. Se é que é um cachorro. Que medo, véi. Tá, ele tá pra baixo. Porque aqui em cima não tá fazendo mais barulho. Vamos dar uma olhadinha nesse corpo. Mais uma trap. Falling Tree. Com certeza ele tá aqui pra baixo. O problema é saber aonde. Tá? Não. Beleza. Vamos pegar muito recurso aqui. Primeiro que eu peguei só as gasolinas mesmo. Porque madeira, tem madeira pra danar aqui, véi. E se caso a gente for lá pra cima, agora lá em cima não tem nada de madeira, né? Eu tirei tudo o restante de madeira que eu tinha guardado lá em cima. Vai ser ruim pra mim. Principalmente se eu precisar passar a noite lá em cima em algum momento. Tá, tem mais coisa aqui. Deixa eu ver se consigo pegar mais alguma coisa. É, madeira eu não vou conseguir pegar. Então eu vou ter que voltar aqui. Eu vou ter que voltar aqui. Corpo. Oti! Nossa, eu tô meio cego, né? Que porra foi essa? Eu cliquei, o bagulho explodiu. Será que era um cara? Opa. Desgraçado. É tipo um... Uma armadilha, sei lá, cara. Era isso que tava fazendo barulho. Deixa eu vir aqui no poço. Tem um poço aqui, não tem? Tem. Nossa, eu tava quase morrendo, velho. Caracolos. A gente vai ter que entrar. Na verdade, a gente já tem que entrar, né? Já tá cheio de coisa. Não peguei nenhum cogumelo, nem nada. Nossa senhora. Prego pra cacete. Essa beer trap eu vou colocar ali fora. Isso aqui eu vou guardar. Guarda, guarda. Guarda. Um pouquinho de madeira. Não tem madeira cortada ainda. Guarda a pila. Bom, o knockpick. Eu vou ficar com ele no inventário. Eu vou ficar com ele no inventário, senão eu esqueço o que eu fiz. Inclusive, eu vou colocar essa trap aqui. Eu não sei se os caras pisam, né? Eu acho que eles pisam, né? Mas. É o mais plausível, né? Que isso aconteça. Cortar o máximo que der pra cortar aqui. Olha, deu pra cortar tudo. Vamos pegar. Vamos ligar o gerador aqui já. Poderia reconstruir a porta aqui, mas eu não vou ficar ali dentro, então, o que faz, né? Vou deixar essa porta aberta, cara. Essa é real. Os bichos já vêm direto aqui, tá ligado? Não tenho medo mesmo. Deixa eu dar um repair aqui. Porque esse daqui é mais rápido, eu posso ter que usar ela, né? Vamos guardar o restante da madeira. Isso. Fica só com 10 mesmo. O maior problema mesmo é que aqui não tem luz, né, velho? Ou talvez o ideal seja eu trazer isso aqui pra cá. Vai pro raiz aqui pra cá? Tá difícil, hein? Pega isso aí. Deixar assim. Beleza. Aí ficou a porta bem travada. Vou ter que ficar tipo com uma tocha na mão, porque ali é onde tinha luz, entendeu? Aqui não tem luz nenhuma. Trazer essa luz pra cá, tá ligado? Eu acho que eu não posso ficar aqui. Porque quando vier os bichos da noite... Meu Deus. Quando vier os bichos da noite, eu tô ferrado se eu ficar ali. Vamos ficar com a pá na mão mesmo. Mas cuidado só pra não quebrar minhas coisas, né? Com a pá. Eu já olhei. É, o bom dessa luz aqui é que ela elimina bem aqui essa parte. Mas eu tenho que realmente tirar ela daqui. Ó, esse desgraçado. Maldito. Maldito, maldito! Cara, ele bate muito rápido, velho. Ó, tá vendo ele? Morri. Cara, é muito difícil de matar esse maluco. Será que passou o dia já? Passou o dia, cara. Morri de novo. Não ganhei os pontinhos. Cara, eu preciso fazer uma arma. Esse maluco é muito difícil de matar. Porque a minha pá é muito lenta e... Não é isso que eu iria fazer. A minha pá é muito lenta e o meu negocinho, por mais que seja rápido, ele não tem tanto range. Então o cara consegue carregar o ataque dele antes de eu conseguir chegar perto. Isso é muito ruim, velho. Se tivesse que aumentar a velocidade da... do nosso negócio, mas não tem como, né? Tá, o que a gente vai fazer? Eu preciso ver a receita da arma pra gente tentar fazer ela. Vamos lá. Como é que faz essa arma, hein? Temos a... Homemade Shotgun e a pistola. Pistola precisamos de... Duas partes que eu não tenho. Mas isso aqui eu dá pra me fazer. A Single Shot Pistol. Parece meio bosta, né? Fazer isso aqui. Será? Não. Melhor fazer essa daqui logo, né? Eu já tenho uma... Uma tape. Precisamos de uma... De duas partes que eu provavelmente consigo pegar em algum momento. Vamos ver quanto que é. Uns 450 cada uma, velho. Aí, trollou. Precisaria de ter muita coisa cara pra me vender aí. Talvez eu faça daqui mesmo e vamos lá. Isso aqui atira com o quê? Ah, é um tirinho só, velho. Que sacanagem. É, realmente. É o nome do negócio, mas tipo... Aí ela quebra, tá ligado? Eu preciso vir aqui e reparar. Hum... Não gostei muito, não. Quanto que é pra reparar? Não pode ser reparado. Tá certo. Nossa, que bosta, hein, velho. Realmente não valeu a pena fazer isso aí, não. Nossa, vai vender por 5? Ai... Nossa senhora. Não, lockpick não. Vende isso aqui. Tá, eu tenho 200. Preciso de... 250 mais 450. Preciso de 650. Tá, 650. Isso aqui precisa do quê? Precisamos de Scrap Metal e... Precisamos desse... desse túnel... Desse tubinho aí que... Deixa eu te ganho. Eu vou utilizar Fire Shot. Esses tubinhos aí são caros? Deixa eu ver aqui. Os pipes. Não, não é esse daqui, né? É esse daqui. 60 cada um. Putz, mas ele só vende um. Hum... Ele só vende um. Aí pra fazer a bala da shotgun deve ser essa daqui, né? Que vende por quanto? 40. Bom, já posso comprar uma. Deixar assim. Eu acho que eu tenho um pipe em algum lugar, cara. Vou ter que comprar isso aqui também, né? Pra gente poder fazer. Tá, vou deixar guardado aqui. Pra gente poder fazer essa shotgun. Eu vou ir lá em cima de novo pra gente poder comprar o... O coisa. Eu acho que eu tenho um desses pipes lá em cima, velho. Tá, vambora. Vou pegar isso aqui. Vou fazer de scrap metal. Isso aqui não serve pra nada. Talvez eu coloquei num lugar meio ruim também, sei lá. Mas, sinceramente, só vira scrap isso aqui. Não serve pra mais nada de útil. Cara, morri mais uma vez pra aquele cara. Ele é tipo um boss, tá ligado? Ele é muito difícil mesmo. Inclusive, eu já vou fazer aquele negócio que eu falei que eu ia fazer também. Pegar a luz e trazer a luz pra cá. Porque aqui eu sinto que eu fico mais seguro. Apesar que... Tanto faz, na verdade. É, não. Deixa a luz ali mesmo. Tá, vamos subir lá. Vamos subir. Vamos ver se a gente encontra um pipe. Encontrar o que mais. Trazer tudo que tem lá, na verdade. A gente não vai, provavelmente, voltar pra lá tão cedo, né? Nossa, eu deixei as minhas coisas lá atrás. Não, eu tô levando um pipe ainda também. Eu preciso ir lá pra recuperar meus itens. Mas eu não sei se eu deixei alguma coisa lá caída ou não. Quando a gente voltar, a gente vê isso. Deveria ter guardado o pipe também. Mas tudo bem. A gente vai ter que pegar um pipe mesmo. Ok, não ia conseguir matar esses bichinhos mesmo, então tá bom. Que triste, cara. Bem triste. Eu sabia que esse cara era difícil, mas... Porra, mas morreu mais uma vez pra ele. Eu acho que ele é mais fácil quando tá de dia, tá ligado? Porque eu consigo enxergar melhor ele e tal. Quando eu pego ele assim, do lado de fora. Aí fica muito mais fácil de matar ele. Porque eu já matei ele algumas vezes, né? E também é bem mais fácil quando ele corre, né? Eu acho que eu matei dois desse maluco quando eles estavam me perseguindo em três caras, né, velho? Aquele maluquinho que ataca pedra e ele tava me perseguindo e dois desse maluco aí. E eu consegui matar, né? Então... Inclusive foi tudo isso no último vídeo, se eu não me engano. Sei lá, talvez eu... Tenha que mudar minha estratégia mesmo. Uma arma vai ajudar com certeza. Pelo menos pra esses caras aí, tá ligado? Pra mim parar de perder esses bônus de respeito que eu ganho sempre quando eu... Quando amanhece, né, velho? Porra, não tinha perdido nenhum. Agora já perdi dois seguidos. Muito triste. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos passar aqui rapidinho. Vamos ver se a gente encontra o pipe. Não tem pipe. Mas temos munição. Isso. Levar essa pílula também. Gasolina. Vou levar até as balas desse bagulho aqui. O que mais que a gente leva? Rag. Pedra, acho que não. Vamos levar mais rag. Pílulas. Acho que pílulas não. Vou levar essas médium calibre. E... Por enquanto acho que é só. Vamos levar gasolina também? Apesar de que não, né? Gasolina é bom deixar aqui porque a gente vai precisar pra encher o... o gerador. É, vamos levar... Vamos encher de coisa aqui logo. Pegar as pedras. Pegar esses bagulhos aqui. Ah, meu relógio ficou lá, velho. Puta merda. Acabei de ver. Meu relógio ficou lá. Aí, a gasolina tá vazia aqui. Deixa eu encher só pra deixar... cheio pra casa eu preciso dormir aqui alguma vez, né? Vai que a gente precisa, né? Melhor já deixar a casa em ordem, né? Beleza, encheu metade. Agora a gente sai vazado. Não tem mais muita coisa pra gente pegar aqui, pelo que parece, então. Por isso que eu não tô mais nem explorando aqui. Olha, mais um cachorro, velho. Puta que pariu. Vamos testar a nossa... pá aqui. Ela demora muito tempo pra bater, velho. Isso me estressa demais. Mas tudo bem. Tudo bem. Ela, pelo menos, é forte pra caramba, né? E, realmente, ela durou muito... Ela vai durar muito mais. Ela não perdeu quase nada de durabilidade matando esse cachorro. Isso é uma boa notícia. Eu precisava ir ver também lá o casamento, né? Aquele convite de casamento que a gente teve. Porque eu não resolvi o puzzle de lá até agora, né, cara? Porque realmente não tem a menor ideia do que eu tenho que fazer. Talvez quebrar aquela porta é o que me vem na cabeça, né, velho? Quebrar a porta porque não dá pra entrar por ela mesmo. Não pede senha nem nada. Talvez seja mais lógico a se fazer. Mas isso aí a gente faz em outro momento, né, cara? E, realmente, a gente não tinha mais nenhum pipe. Eu lembro de ter achado um pipe em algum lugar. velho. Será que eu vendi? Porque se eu vendi eu fui muito burro, né? Talvez tenha perdido também numa dessas mortes. Vai que a gente perde o item. Eu não tô sabendo, né? Que até agora eu vi que dá pra recuperar. Mas eu não sei se a gente de repente perde alguma coisa. Um dos itens é excluído, tá ligado? Opa! Olha aqui, ó. Viadinho. Ah, mas isso aqui não tem o bagulho. Beleza. Isso daqui não tem o porrete. Mas ainda assim ele é difícil, né? Porque você viu como é que ele vem? Eu esqueci de desligar o gerador. Meu amigo. Nossa, tá gastando gasolina desde aquela hora. Eu tô realmente esquecendo muito de fazer isso, velho. É, o bom que não gastou tanta gasolina assim, mas... mesmo assim, né? Tem que lembrar, cara. Tem que ser ritual. Primeira coisa a fazer acordou, desligou o gerador. Vou, inclusive, encher o gerador lá. Guardar essas paradas aqui. Shotgun, pam, pam. Pipe. Deixa eu ver se não dá pra fazer. É, realmente. Só falta o pipe. Não deveria ter pego todas essas munições, não, cara. É, não vai caber aqui. Tá, mas a gente tem espaço pra colocar aqui em... Aqui dentro do tator e tal. A gente precisa pegar umas madeiras também. Tá, aqui dentro do tator não é o menor lugar pra colocar, não. Vamos colocar... É que isso aqui eles podem quebrar, né, velho? Isso aqui é foda. Eles podem quebrar esse bagulho. Quebra sem espaço? Não. Tá, vamos colocar aqui mesmo nessa gaveta. Ok. Pedra. Ih, não cabe nada aqui. Vamos colocar essas paradas aqui. E onde que tá minha bolsinha onde eu morri? Tá aqui. Madeira. Relógio. Vou colocar isso aqui pra gente rebastecer lá o bagulho. Aqui cabe dois negócios. Olha que merda, hein, velho. Tá, aqui já tá cheio. Tudo cheio, né? Não, não. Madeira, não. Guarda isso aqui, isso aqui. Madeira, vem pra cá. Pega isso aqui. Vamos reabastecer aqui a sal. Colocar tudo aqui, ó. Acho que é melhor. Meio dia ainda, a gente tem um tempinho. Vamos vazar. Esse carrinho tá meio observado, né, cara? Tá novinho, praticamente. Bom, eu tava pensando em dar um gole no poço, mas acho que é melhor guardar pra quando eu tiver quase morrendo. Porque eu não perdi quase nada de vida mesmo. pra aguentar um pouquinho mais. Esse buraco gigantesco. Eita. Opa. Isso aqui eu quero. Scrap metal. Mas cuidado pra não morrer pro cara de novo, né, velho? Opa, um corpinho. Esse aqui não explodiu. Ah, tem um scrap metal dentro dele, cara? Que merda. É tipo uma armadilha. Tá, eu acho que eu já tinha vindo aqui. Mas eu passei meio que no pinote, né? Eu passei correndo. Ok. Opa, um corpinho. Hum, esse aqui é o que explode? Não. Mais um scrap metal e uma gasolina, tá bom. Não dá pra enxergar nada, hein, velho? Ficar a tocha na mão. Acho que é o melhor que eu faço. Deixa eu, inclusive, arrumar essa tocha aqui e colocar ela no 3 que fica mais fácil pra mim. Eu ouvi um barulho de porco, sei lá, alguma coisa assim. Tinha feito um barulho esquisito. Ahá! Eu sabia que lembrava de ter visto alguma outra crate em algum lugar. Antídoto, pílula, bear trap, bear trap, inútil, né? Inclusive, bear trap, vem pra cá, 4, coloca ela no chão aí. Demora pra caralho pra colocar. E aí você recolhe ela e vira scrap metal. Só pra isso que ela tem servida, né, velho? Ok. Posso ficar andando muito porque aqui tá cheio desses cogumelos, né, velho? Então, tem que ficar olhando sempre pros lados na hora de andar. Nossa, eu achei que ia pisar, velho. Mas não era. Olha só umas pedrinhas brancas. Deu um lagzinho, sei lá por que caralho. Olha só o tanto de cogumelo, velho. Venenoso. A gente pegou um antídoto, né, que eu não sei como é que ele serve exatamente. Provavelmente deve ser só pra curar esse veneno desse bagulho. Ahá! Por isso que tem tanto cogumelo aqui. Vamos pegar ali. Calma. Quisei. Vamos usar esse antídoto? Curou. Nossa, curou instantâneo. Será que eu posso pisar nos negócios? E a Armonia Poison. Hum... Eu posso pisar agora. Que delícia de antídoto, hein? Mas eu morro! Caralho! Eu tô quase morto. Cara, eu fui andando em cima do Poison achando que eu não ia levar dano. Meu Deus. Tô quase morto, velho. Tem alguma coisa pra curar a vida? Essa pílula cura a vida? Ih, não. Não é pra curar a vida, não. Essa daqui é pra curar a vida, né? Pelo amor de Deus. É, é pra curar a vida essa. Gastei um monte de recurso aqui, mas fazer o quê? É a vida, né? Um monte de cogumelo vermelho aqui. O lado bom é que aqui provavelmente não tem inimigo, né? Se tiver, eles vão pisar em tudo que eu tô pisando. Vou, inclusive, colocar a tocha na mão aqui pra enxergar melhor. E essa barulheira aí? Uma madeirinha aqui. Que porra é essa? Meu Jesus amado! Que lugar é esse que eu achei aqui? Calma. Nossa, tem um corpo ali. Eita, ele explodiu. O que? Ok. Dead mushroom man... Não sei o quê. Cara, é um homem cogumelo. Ah, achei um cachorro. Eu vou morrer. Vamos voltar pra base. Já que eu não sei nem onde eu tô. Eu acho que aqui tinha alguma coisa que eu não peguei. Ah, é o coelho! Ah, esquece o coelho. Não, ele parou. Coelho, filho da puta. Para, 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 para. Esquece, esquece, esquece. Não seja ganancioso. Bom, apesar de que se eu morrer aqui, eu não perco os bônus ainda, né? Dá uma olhadinha nessas madeiras aqui, só pra ver se eu não deixei mais nada pra trás. Ai, 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 ai. Ok, galera. Caralho, mais barulho desse bicho. Eu não sei se isso deu bom ou se deu ruim. Eu sinto que deu bom, mas também sinto que deu ruim. Mas poderia ter dado pior, então. Acho que tá ok. Vamos já colocar madeira. Madeira. Fazer. Vamos guardar aqui dentro o que dá pra guardar e aqui fora o que dá pra guardar aqui fora. Inclusive, já cozinhar a comida. Evolui, será? Hum, evoluímos. Olha só, aqui eu já não conheço nada, galera. Eu posso pegar alguma coisa daqui? Acho que não, né? Não posso pegar mais nada daqui. Tá. Meu sangue machuca os inimigos. Parece interessante. Uma por dia. Por apenas um minuto. Will you be able to see all around me? Ah, por um minuto eu posso ver de uma vez por dia. Um minuto. Eu posso ver em volta de mim. Runner. Uma vez por dia. Você está hábito a correr um tanto de tempo sem perder estamina. Cara, eu acho que isso daqui é mais roubado, velho. Eu acho que isso aqui eu também curti. E a vulnerabilidade que a gente vai ter que escolher é vulnerabilidade à poison. Minha vulnerabilidade à poison aumentou. My sight will get horse for a short amount of time. Will I receive a damage. Se eu... Se minha visão... Fica... Short amount of time. Recebe a damage. Se eu fico cego... Será que é tipo cego ou sem visão por muito tempo? Eu começo a receber dano. Bom, eu acho que eu vou pegar esse daqui de poison. E esse daqui de... O meu sangue machuca. Apesar de que poison já machuca pra caramba, né, velho. Mas aquele outro lá era de ficar sem visão. Eu acho que ficar sem visão é tipo ficar no escuro. Não sei. Talvez pudesse ser pior aquela lá, né. Bom, porque eu não recebo dano do escuro. Sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, meu Deus. Mais uma... Aquelas cenas de tipo sonho. Sei lá o que que é. Só que dessa vez a gente não tem nada, né. Nem uma lanterninha. Vai ter um sino gigantesco enfiado no chão aqui. Bell. The sound resonates inside the most bell. Tá, ele tá falando alguma coisa sobre um som que está ressoando de dentro. Mas não é do sino, né. Eu acho. Tá, mais alguma coisa caída dentro do chão. Caiu dentro do chão? Não, tá literalmente construído dentro do chão, né. Tem um cara ali. Mas a gente não acha nada aqui. Isso aqui é o quê? Uma lápide? Tá, isso aqui, galera. Eu nunca vi, tá. Então, vou explorar direitinho. Achei de ter visto alguma coisa aqui. Você tá em boas mãos. Completo ordinário, dead man, hit smile, hit space. Tá, ele tem vida ainda. Ele falou mais algumas coisas ali que eu não consegui ler. Um homem ordinário morto no chão com um sorriso no rosto. Era a descrição do corpo. Tá, vamos conversar com o cara que tá aqui em cima. Cadê o cara? Talvez eu desse ter perseguido ele logo de cara, né. Tá, basicamente a gente tem que continuar por aqui, né. É o único caminho que tem. Ok. Vou vir pra cá, tem um... Barulho sinistro. Ah, não. É aqui embaixo. Tá, ok. O quê? 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 Quem você pensa que é? O mundo que você acha que você está indo? Eu acho que é isso. Eu acho. Reparar? O quê que eu vou reparar isso? Tem alguma coisa aqui dentro? Ah, dá pra vir por aqui também? Ali é onde está o corpo do homem ordinário ali, né. Deixa eu vir pra aqui. Ah, não dá pra vir pra aqui. Tá, beleza. Vamos descer. Confirme. Código errado. Você viu que estava meia, 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 meia? Tá, que código que eu tenho que colocar ali? Caceta. Meu Deus, ele está perdendo alguma coisa. Ah, tem mais caminho por ali. Pera aí, mas eu tenho que ir por baixo ou por cima? Dá pra ir também. Talvez por aqui. Não. Será que o cara me falou um código e eu não vi, velho? Ai, estou travado. Tem um caminho? Não. É, aparentemente não tem caminho nenhum. Tá, talvez eu tenha que conversar com o homem ordinário aqui mais alguma vez. Não. Estou lá na mesma coisa. Alguma coisa aqui no canto? Talvez aqui... Será que eu consigo... Não, não dá pra fazer mais nada. Ah, ele recuperou vida, parece. Se não, isso aqui vai parar a porta. Ah, aqui tem um... Nossa, eu não vi isso aqui, velho. Que burrice. Tinha uma caixa aqui atrás. Lockpick. Tá bom. Pra que eu vou usar esse... Ah, já entendi. Vou dar um lockpick. Aqui. Opa, dei uma travadinha. Nada aqui. Uma coisa aqui. Oh, machadão. Isso aí que eu queria. Eu queria no... No coisa lá. Strange box. Is locked. Está trancada. The surface now covered us. Scratches. É, rabiscos, né? Não tem nenhum número. Talvez isso aqui seja um número. Não, duvido. Tá. Meu Deus! Errei. Errei. Calma, calma. Ah, morri. Caracoles. Eu não sei se era pra eu morrer mesmo. Esse bicho estava muito forte. Eu acho que tinha mais coisa pra gente fazer. Mas tudo bem. Morremos, morreu. Morreu, morreu. Acabou? Tô ouvindo uma respiração gigante. Tipo, medrontadora aqui. Será que é da gente isso aí? Nossa, a gente não tá levando nada de... De prego, né, velho? Eu joguei fora o prego? Caracoles. Sou muito burro. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Guarda a gasolina, guarda isso. Carne não dá pra guardar. Guarda a madeira. Ah, o cara tá aqui. O lobo. Ah, tá. Beleza. Meet, what's the big eyes? Carne, por que os olhos tão grandes? Hehe, assustado? Bad dream. Um pesadelo. Vamos mostrar o... Strange Box pra ele. Oh! It's one of these. O lobo pegou a caixa da minha mão e começou a cheirá-la em todos os ângulos. I can't hear, have here, his tail moving under... Não sei. Interesting thing to meet. Um... Um achado interessante, carne. Where I want to know inside. Você gostaria de saber o que tem dentro, né? Somewhere in the north-west, part of old woods lies a place where you'll find the key. Ele tá falando aqui pra gente ir pra uma parte de árvores velhas que a gente vai achar a chave pra essa caixa. Acho que é isso. Não entendi muito bem. Na parte norte aqui, né? No nordeste. Sei lá. Well, Mitch, careful, you have to trust me. I don't want to open yourself. I'm doing the key. Don't try. Be a wise guy. I will know how to do it. Acho que ele tá falando pra mim não abrir sozinho essa caixa. Eu tenho que chamar ele, eu tenho que mostrar pra ele. Pra abrir a caixa. Dmito que eu não entendi direito o que é pra eu fazer. Eu perdi meu relógio. Eu perdi meu relógio no sonho. Eu perdi o meu relógio no sonho. Tem uma carne aqui. O lobo vazou. Eu perdi o meu relógio no sonho. Ah, não. O lobo tá aqui ainda. I will down and barred believe beautiful wise you are made and admit to quite yourself. The wolf smiles, revenge, shark of teeth. But guard forward. New journal, wolf centers. Não sei o que. Tá, ele marcou alguma coisa no nosso mapa. Tá, ele tá falando um monte de coisa que eu não entendi muito bem. Então, dane-se. Queria vender isso pra você. Beleza, ele comprou, mas não comprou por nada, né? Putz, galera. Eu perdi... O meu relógio no sonho, velho. Porque eu morri lá. Eu posso dar o ataque com o botão do meio do mouse, né, cara? Tô esquecendo desse ataque. Eu acho que ele é mais rápido. Foi por isso que eu morri pra aquele monstro desgraçado lá. Tá, o cara tá aqui, mas a gente não tá com a proteção. A gente não tá com o tempo parado, não. Bom, não dá pra me comprar nada com ele. Eu só tenho 15 moedinhas com ele, então. Não sei nem o que fazer, cara. Agora eu tô sem o meu relógio, mano. Nossa, eu tô muito, 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 muito triste agora. A gente vai ter que comprar um relógio de novo. Basicamente. Tá, eu não sei que horas são, mas eu já sei que deve ser tipo umas seis e pouco. Ele marcou alguma coisa no nosso mapa. Silo. Isso aqui a gente já tinha. Será que foi isso aqui que ele marcou? Não, né? No ground. Burned House. Eu não sei. O que ele marcou aqui? Talvez aqui. Science Force. Não, não sei. Realmente não sei. Eu vou começar a usar mais o botão do meio do mouse e vou tentar usar a esquiva, né? Que é o Ctrl, mas o Ctrl é meio ruim de usar, velho. Tá, talvez não seja melhor o... O horário pra mim sair mesmo, não, velho. Ó, tem um bicho aqui. É, ele dá menos dano, o golpe do botão do meio do mouse, mas ele é bem rápido. Nossa, ele trouxe bastante coisa, hein? Caralho, a gente perdeu o nosso relógio. Cara, até agora eu não tô acreditando nisso. O jogo, ele é muito punitivo, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir zerar ele, né? De nada, a gente tá morrendo pra caramba. O lobo tá aqui ainda? O lobo tá aqui ainda. Tá, será que era pra mim estar indo buscar a chave do bagulho? Por isso que ele tá aqui? Ou ele vai só tirar um cochilo aí e depois vai embora? Ah, o relógio tá aqui. Nossa, eu guardei o meu relógio. Eu guardei o meu relógio? Meu Deus, que medo. Ih, eu tava sem relógio até agora? É sério isso? Ih, a Caquita, né, velho? Tô na Disney. Eu tava sem prego também até agora, então, tipo... Sei lá. Acho que eu fiz essa merda mesmo, velho. Bom, pelo menos a gente não perdeu o relógio, né, cara? Eu achei que a gente tinha perdido o relógio. Menos mal. Vamos ver se eu sou uma boa a consertar essa porta aí, velho. Bom, essa luz, eu acho que ela não quebra, né? Tendo a achar uma posição boa pra deixar ela, mas a verdade é que as posições não são muito boas aqui, não. Talvez aqui mesmo. Bom, vou ficar com a pá e vou apertar o botão do meio do mouse. Gasta bastante estamina, né? Nossa, gasta estamina pra caramba pra fazer o movimento, porém... É um movimento mais rápido que dá menos dano também. Vamos ver, né, o que que vai dar. É oito horas agora só, né, então... Eu perdi um tempinho aí do dia ainda, né? Vamos lá. A gente vai ter que enfrentar o... O bicho gigantesco lá de novo. Espero que não comece a vir aqueles homens cogumelo. E tomar dano de poison vai machucar ainda mais agora. Bom, pelo menos a gente conseguiu agora, cada vez que o inimigo acertar a gente, ele vai receber dano também, né? Isso é... Eu acho que é válido. Lembra que a gente tem a nossa habilidade de... Ficar próximo dos... Da eletricidade pra recuperar a vida, né? Não posso esquecer disso. Eu acho que essas habilidades são meio bosta, né? Então... Não dá muito pra usar, não tem muita utilidade. Em algum momento ela vai ter, mas só não sei quando, né? Tem mais uma luz aqui. Ah, não, é a luz da geradora, isso daqui, né? O que é aquilo ali? Aham! E aí, amigão? Toma na boca aí. É, realmente dá bem menos dano. Come! Certo! Beleza, matei. Pega o bagulho. Come to me. Tá, vamos lá. E precisava curar a minha vida, isso sim. Vamos ver quem é que tá chamando. Ih, não tem. Hum, não tem água. Eita, que porra é essa? O que é que isso aqui tava fazendo aqui, velho? O quê? Que barulheira é essa? Cara, eu quero muito ver o que que é isso. É ali dentro, será? Provavelmente. Nossa, mas é 33 da manhã, velho. Olha um cogumelo aqui. Ai! Desgraçado. Não! Eu vou morrer. Calma. 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 Peguei o time. Ai, não peguei não. Ele deu dois hits. É isso que é bosta, velho. Às vezes ele dá um hit só, aí outra vez ele vai dar dois hits. Que raiva. Que raiva, velho. Que raiva. Mais um desastre total, né, cara? Totalmente desastroso esse vídeo. Igual o último. Nossa, olha como é que tá o chão. Olha isso. Tomando dano. What the fuck? Que porra é essa? Ah, eu sei o que é. É, eu tenho que atacar fogo. Eu acho que é tipo as vinhas, né? Será que dá pra cozinhar alguma coisa? Não. Tá lá atrás, lá. Cacete, viu, mano? Nossa, que raiva. Na moral, mano. Que raiva. Ah, não tá coisando isso aqui, velho. Talvez seja do outro lado. Ah, não. Foi. Nossa, perdi vida pra cacete, hein? Uma. Um bagulhete. Tá, tô quase morrendo já. Mal começou o bagulho e já tô morrendo. Como é que pode, né, velho? Eita. Nossa, tem mais coisa aqui. Não coisa essa daqui, não. Tá, vamos pegar isso aqui. Pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deixar arrumadinho. Cara, galera. Nossa, o jogo tá cada vez mais difícil. A gente tem que apagar a luz. Não posso esquecer disso. Tô dando uma olhadinha aqui. A gente quase matou o maluco. Pena que ele deu o segundo hit, velho. Desgraçado, né, mano? Esse segundo hit é o que me fodia, mano. Primeiro, eu fiquei esperando o segundo hit e nunca ele dava o segundo hit. Aí, quando eu ia pra frente, ele batia em mim. Aí, agora, eu fiz o contrário, né? Não fiquei esperando o segundo hit e me ferrei. Tá. Eu não consegui fazer, eu acho, nossa shotgun. É, sei lá como que a gente vai conseguir, mas a gente vai conseguir, né, velho? Milagre de Jesus. Milagre de Natalino. Ok. Vamos dar um cook. Vamos guardar o que dá pra guardar. Fazer a shotgun. Ótimo. Espero que ela seja útil, né? Será que dá pra reparar ela? This item can be repaired. Não precisa ser reparado. Ou não pode ser reparado. Hum, não pode ser reparado. Aí, me lasquei um pouco. A shotgun não pode ser reparada. É caro pra fazer ela? Não é muito caro pra fazer ela mesmo, não. E eu preciso de munição pra ela? Será? Provavelmente, né? Deixa eu pegar a munição aqui. Tenho três tiros. Agora a gente vai brincar. Fazer uma tocha aqui. Guardar isso, guardar isso. Vou vender essa tocha. Já salvar o jogo também. Beleza. Bom, galera. Infelizmente, por hoje é só mesmo, né, cara? Bem infelizmente, cara. Porque eu tô com mais um sentimento de... Objetivo não concluído, né, cara? Porque... Nossa, a gente mandou muito mal. Quer dizer, eu mandei muito mal, né? Vocês não têm nada a ver com isso. Bom, vai fazer o quê? É a vida, né, cara? Isso acontece. Aquele cara, ele é realmente muito difícil de matar. Mesmo usando a estrategia, né, velho? Do... De aprendizado lá, que... Apertei no botão do meio. Ainda assim, é muito difícil de matar ele. Principalmente porque ele foi... Ele me pegou na surpresa, né, cara? E o susto é muito, muito grande, tá ligado? Daí, na hora, você nem pensa direito no que você vai fazer. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir... Explorar esse local todo aqui e dar final nesse jogo, velho. Em algum momento a gente vai dar. Vai demorar. Vai demorar, provavelmente. Mas a gente vai conseguir. Só dois, três dias, assim, que a gente perdeu o bônus desse maluco aqui. Trezentos de reputação que a gente perdeu, basicamente, né? Mas a vida acontece, essas coisas, e a gente tem que se acostumar, né? E é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.